Equipa Futsal Chantica Pérez recolha pontos tolú, que foi a Lá com a Equipa Bandeira Hún e a Jogo Pride Timor-Leste. A Lá com a Equipa Futsal SJD, equipa a Rúha atua o jogo na Fúrax, que atrai o depósito de Sira, mas assiste o jogo na Fúrax. O jogo final é o jogador Chantica Pérez atua o jogo Tiki Taka, que foi a pressão do jogador Bandeira Hún. O jogador Chantica Pérez tem a ambição, a maior vontade, o espírito competitivo, e o serviço a moto que domina o campo, não lidera o jogo na Fúrax, o golo 1 a 0 e a primeira parte. Ao fim, descansa o minuto balão, está a mafali para o jogo na segunda parte, a equipa a Rúha continua a ralho pressão para malo, não lança os chutos para malo. O jogo na segunda parte, o jogador Chantica Pérez continua a ralho mudança, para o ritmo do jogo. Na última mudança, a equipa Chantica Pérez aumenta o golo, o golo 2 a 0, o jogo na segunda parte remata. Também tem o maio, Jemen.